E aí, eu tô aqui o seu Thomas, eu tô aqui no Honkai Impact e eu estou indignado com o que acabou de acontecer. Vou explicar, eu fui entrar aqui no jogo para poder começar a gravação e aí do nada veio uma notificação aqui no jogo pedindo para eu baixar de novo o HDR que é 924 GB. É MMB, ou se diga, meu Deus. E, cara, eu tive que baixar. De novo. Se continuar assim, eu não sei o que vai acontecer. E aí, eu vou... Ah, cara... Tá bom. Como eu tava dizendo, eu vou ter que acabar desinstalando Honkai. Eu até tô pensando em fazer realmente isso, mas... Ah, como eu posso dizer? Quando eu vim a 4.9 e acabar o evento com o Genshin, eu vou desinstalar. E não quer dizer que o mundo tá mais a gravar, obviamente não. Eu até tô pensando em fazer esse mesmo uma boa... Uma grande parte do mal-história. Beleza. Beleza. Boa. Beleza, GG. Ganhamos. Hum. Mã, 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 mã. Musiquinha desgraçada de novo. Aí. Tá bom Ok Ai ai Tá bom Eu nunca joguei com essa Rita Eu não sei usar o Dex dela Agora eu vou fazer o combinho aqui Beleza Vamos começar a questão Interessante Então eu preciso Carregar o ult Eu tenho coisa de ult aqui? Não, achei que tivesse De ult, não De carregar um Carregar o SP Beleza Cara, é a primeira vez que eu jogo com essa Rita Eu nunca joguei com ela Beleza Aí Eita Carrebozinho Interessante Beleza Beleza Ok, vai vir um boss agora Beleza Só vem Só vem Só vem Só vem Só vem E aí tá vindo Eu pedi pra ele vir Beleza Beleza Já vai usar o ult de novo Bota Bota Easy Não, 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 canto não, canto não, não posso ir no canto Ah, entendi Pronto, GG Nya Gai Vai ter CG Não teve